Algumas pessoas têm o ego bastante inflado, não é mesmo? Sentem que tem que ser o centro das atenções, que merecem um tratamento diferenciado. Chamamos essas pessoas de narcisista. Mas afinal de contas, o que é um transtorno de personalidade narcisista? Essas pessoas sofrem? Preste atenção nesse vídeo, que é disso que vamos falar agora. Em primeiro lugar, vamos falar o que é um transtorno de personalidade. Transtornos de personalidade são padrões de relacionamentos e de comportamentos muito desajustados, muito diferentes da normalidade, e que causam sofrimento para a própria pessoa ou para aqueles com quem esta convive. Não estão presentes apenas em algum momento da vida, e sim acompanham a vida inteira dessa pessoa. Ou seja, são características do jeito, de como a pessoa pensa e como ela reage às situações do dia a dia. Ou seja, de sua personalidade. Existem vários tipos de personalidades que são consideradas um transtorno psiquiatra. Para isso, devem trazer sofrimento à vida do indivíduo ou de quem convive com ele. Neste vídeo, vamos focar em um tipo específico de transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade narcisista. Indivíduos com esse transtorno têm um sentimento grandioso da própria importância. Com frequência, exageram nas suas realizações e nas suas capacidades, parecendo prepotentes, presunçosos ou arrogantes. Muitas vezes, desvalorizam a participação ou atitude dos outros. Constantemente se preocupam e gastam bastante tempo com fantasias de sucesso, poder ilimitado, beleza ou mesmo amor ideal. Irruminam pensamentos sobre a admiração e os privilégios que deveriam ter. A pessoa com personalidade narcisista acredita que é superior, especial ou única e espera ser reconhecido pelos outros como tal. Eles podem achar que somente conseguem ser compreendidos e apenas devem se relacionar com outras pessoas especiais ou de uma situação social ou intelectual elevada. Também acreditam ter necessidades especiais e que pessoas comuns não são capazes de entender isso e exigem dos demais uma admiração excessiva e constante. Por exemplo, esperam que sua chegada em um local seja recebida de uma forma triunfante ou que os seus bens sejam cobiçados por todos, esperam ser adulados, sofrem e ficam nervosos quando isso não ocorre. Frequentemente, no ambiente de trabalho, enfrentam muitas dificuldades e deixam o clima de trabalho difícil, pois acreditam que a sua função é mais importante e esperam receber tudo o que desejam, não importando o que isso pode significar para os outros. Ou seja, apresentam uma grande dificuldade de considerar o todo, o grupo, tendendo a observar apenas as próprias necessidades que normalmente são supervalorizadas. Tendem a se relacionar pouco e ter muitas dificuldades, pois só se relacionam quando isso gera algum benefício ou quando vão de encontro aos seus interesses. Além disso, carecem de empatia e muitas vezes menosprezam os desejos, necessidades e sentimentos dos outros. Ou seja, há uma certa frieza e falta de interesse do que não é seu. Apresentam comportamentos muito arrogantes, insolentes, por vezes desdenhando, reclamando das pessoas que prestam serviço para eles, criando situações muito desagradáveis. Mas essas pessoas sofrem ou apenas fazem sofrer quem convive com elas? Sim, essas pessoas sofrem bastante também. Além de criar muitas situações desagradáveis em muitos ambientes em que precisam estar, seu desempenho nas adversidades da vida pode ser muito prejudicado, pois não toleram críticas e persistem muito pouco nos seus objetivos. Além disso, ruminam e guardam muito rancor com o sucesso dos outros, achando sempre que elas que seriam as merecedoras dessa situação. Sente-se vítimas e sempre pouco reconhecidas e, por isso, frequentemente pode sofrer de depressão, além de outras doenças psiquiátricas, como anorexia, dependência química, especialmente a dependência de cocaína, que é muito frequente. Como lidam muito mal com críticas, ficam irritados ou impacientes quando não recebem um tratamento especial. Frequentemente se sentem menosprezados quando são tratados de forma normal. Muitas vezes, secretamente, essas pessoas se sentem deprimidas e são inseguras. Sentem-se muito vulneráveis e humilhadas. É importante lembrar que isso é um padrão frequente na vida da pessoa e não apenas um momento da vida. Não é apenas uma autoestima elevada, e sim um padrão de comportamentos e de relacionamentos que trazem sofrimento. Mas afinal de contas, por que isso acontece? Não existe uma causa definida. Muitos pesquisadores concordam que é devido a uma associação de causas genéticas e ambientais. Indivíduos com transtorno de personalidade narcisista, submetidos a exames de imagem, apresentam um menor volume de uma região cerebral, a ínsula esquerda anterior. E essa parte do cérebro é justamente relacionada à empatia, regulação emocional, compaixão e funcionamento cognitivo. Ou seja, há uma alteração na formação do cérebro daquele indivíduo. Nós também sabemos que aspectos psicológicos da formação estão alterados. Algumas situações que podem ocorrer na infância e na adolescência da pessoa podem predispor a um transtorno de personalidade narcísico. São eles. Aprender comportamento manipulativo de pais ou de colegas. Ser excessivamente elogiado por bons comportamentos e excessivamente criticados por maus comportamentos. Sofrer abuso grave na infância. Receber cuidados de pais inconsistentes, cuidados não confiáveis ou imprevisíveis. Receber elogios excessivos dos pais ou de outras pessoas por sua aparência ou por habilidades. Portanto, as causas do transtorno de personalidade narcísico são multifatoriais. Ou seja, envolvem vários aspectos, como o meio ambiente, fatores relacionados à criação, fatores hereditários e a genética da pessoa. E aspectos neurobiológicos, ou seja, a própria formação e funcionamento cerebral. As pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem não querer pensar que algo esteja errado. Por isso, é improvável que procurem um tratamento. Quando procuram um tratamento, é mais possível que seja devido a complicações como depressão, uso de drogas ou álcool ou outro problema de saúde mental. Se você reconhecer aspectos de sua personalidade que são comuns ao distúrbio de personalidade narcisista, ou, se estiver se sentindo sobrecarregado pelo que espera dos outros e nunca é atingido, procure um psiquiatra ou psicólogo. Obter o tratamento certo pode ajudar a tornar a sua vida mais leve e agradável. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que o nome narcisismo é devido à lenda mitológica grega de Narciso, que era um rapaz muito belo, porém arrogante e orgulhoso, e que recebeu uma maldição de ficar admirando sua imagem refletida em um lago por toda a vida até definhar e morrer.